O governo norte-americano está em uma das suas piores fases financeiras de toda a história Pode estar à beira de um colapso, mas ele faz questão de demonstrar força Mas obviamente que com isso o tiro pode acabar saindo pela culatra Ele tá querendo resgatar esses bancos aí que estão quebrando Então, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações E deixa um like também nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, né? Não te custa nada, né? Bom, então dito isso Então vamos aí ao conteúdo em si Então o Banco Central norte-americano, eles anunciaram aí que estão colocando um fundo de 25 bilhões em financiamento Para apoiar bancos em crise Que é o Programa de Financiamento Bancário a Prazo Que em inglês a sigla seria BTFP Isso diretamente aí do Federal Reserve Então a gente tá vendo aí a crise do Silvergate Bank A gente tá vendo aí a crise do banco Também do Silicon Valley E o banco de Nova York, o Singature Bank Também tá aí com sérios problemas Está ruim das pernas E por que que os bancos estão com todo esse problema? Eles estão passando por essa dificuldade Justamente pelo seu modelo de negócio Porque algo que não é amplamente compartilhado Mas ao mesmo tempo não é um segredo É que os bancos, eles não têm o dinheiro que deveria estar ali parado na conta Existe alternativa pra você não pagar a taxa de manutenção de conta Mas via de regra, o cidadão mundial médio paga uma taxa de manutenção de conta E o que que o banco faz? Guarda o seu dinheiro? Não, não, o banco ele apenas empresta o seu dinheiro Você deixa o dinheiro na mão dele, ele empresta o seu dinheiro E ele tem aí de 15 a 30% do capital E toda vez que ocorre uma corrida pra saque O banco se lasca Não, mentira, o banco não se lasca Quem se lasca são as pessoas que tem o dinheiro lá Porque normalmente o governo vai lá Resgata o banco E quem é que vai pagar essa palhaçada toda? Isso daí quem vai pagar são os próprios cidadãos Porque o governo ou ele pega o dinheiro diretamente dos impostos das pessoas Isso não acontece só lá nos Estados Unidos não Aqui no Brasil a gente também vai pagar a conta da Americanas Vou depois fazer um outro vídeo aí só pra te explicar a respeito disso Mas basicamente, então, o governo pega dinheiro do seu fundo E você sabe que o governo em si não tem dinheiro Ele tem dinheiro que ele rouba das pessoas dos impostos Com isso, então, ele tá fazendo esse fundo aí E esse fundo só tem duas formas de ser composto Uma é do dinheiro dos contribuintes, né? Eu odeio essa palavra E a segunda maneira é através de impressão de dinheiro Isso mesmo Os governos imprimem cada vez mais dinheiro Porque não existe mais lastro desde 1970 E a tendência é cada vez pior O governo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos como um todo Está perdendo aí o seu epicentro financeiro Sua classificação de epicentro financeiro mundial A China tá ali no palio Europa também tá torcendo pela queda E todo mundo trabalhando contra Ele não tá conseguindo lidar 100% com essa situação Mas ele tá aí batendo com muita força no mercado das criptomoedas E ele não bate diretamente nas criptos Ele acaba batendo nas empresas que trabalham com criptomoedas E olha só que coincidência, né? Esses bancos aí que quebraram Muitos deles têm uma conexão direta com criptomoedas Olha só Justo os bancos que fazem custódia para empresas que têm a ver com o nicho de criptomoedas São os bancos que estão quebrando Oh, que ironia, não é mesmo? Então, a gente tá vendo aí a decadência do governo A gente tá vendo o Estado caindo Claro que isso daí pode durar ainda muitos anos A gente não tem como prever E quem der uma data específica tá mentindo Ou tá no mínimo se enganando E com isso A gente percebe que o mundo aí tá pra Entrar em uma nova ordem econômica Isso que é um processo que iniciou em 1970 Desde a época da perda da paridade do dólar com o ouro Aliás, do lastro do dólar baseado no ouro Veio aí a ilusão do padrão petrodólar Que muita gente acreditou Muita gente comprou a ideia E no fim das contas isso não é nada do que as pessoas realmente esperavam E agora que eu vi que a Laninha tá aparecendo aí no vídeo, né Laninha? Tá uma chuva danada aqui Nesse exato momento da gravação do vídeo E a Lana está desesperada Procurando algum lugar pra subir Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais